E aí amigos, aqui quem fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e seus últimos amigos mais um episódio da nossa vida animal aqui no Muppet.io Então se você é aquele inscrito sensacional, deixa aquele like animal aí clicando no gostei, demora um segundo e já vai ter apoiado bastante, beleza? Então já clicou no gostei, bora pro vídeo porque eu vou começar aqui como ratinho e do ratinho eu já vou virar aquele coelho serelepe, meu Deus do céu, já tem um outro rato aqui galera, mas esse rato aqui acho que é do jogo, né? Deixa eu fugir aqui porque eu preciso de água e preciso me alimentar um pouco mais porque daí eu já vou tentar me alimentar dele, aí vai ser GG hein galera, porque daí eu já vou conseguir evoluir mais ainda. Olha que maravilha, ele tá quase evoluindo na minha frente ó, miserável hein, eu tô com sede, ae boa, beleza, agora eu vou pegar ele, agora eu vou pegar ele aqui, vai, boa, ele tá grandão já hein, vai, 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 não foge não, para de fugir de mim. Beleza, vocês falaram pra mim que se eu jogar água aqui no fim do mundo, eu tenho XP infinito, olha isso, mano, como assim velho? Como assim, como que vocês descobrem essas coisas? É impressionante, a galera descobre umas coisas que eu acho impressionante, meu, jogar água no infinito e ganhar XP também. Então assim, vamos ver isso daqui galera, porque eu quero entender o que tá rolando aqui, ó, tem uma pedra da vida aqui, deixa eu evoluir pra mole que é mais fácil né, tá, então eu vou recuperar minha água aqui galera, deixa eu, já vou evoluir mesmo, então deixa eu fazer meu XP aqui, beleza, olha lá, ele já trouxe a tartaruga ali pra lama, virar o Durr, e ok, vamos aqui galera ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar água aqui ó, vamos lá, será que isso é válido para todos os animais? Pô, e dá tipo bastante XP se vocês analisarem né, não é pouco XP, é bastante XP ainda, e tipo, é como se eu estivesse absorvendo a pedra da vida quando eu jogo água lá no, quer ver ó, analise comigo ó, vou jogar água lá, e vocês vão ver o tanto de XP que ele vai ganhar, ó, ah lá, tá vendo ó, como se eu estivesse absorvendo a pedra da vida, ó, caramba, só que assim, é claro, você tem um limite, Então você precisaria, sabe do que? Encontrar uma poça de água, pra você sempre ficar absorvendo água, ao mesmo tempo fazer isso, então acho que isso se torna mais válido, se você consegue mais XP, e bom, é bem mais fácil você conseguir XP fazendo isso né, mas eu não sei se isso é um bug, se isso é normal mesmo, mas ó, aqui temos uma poça d'água, tá vendo ó, e temos uma pedra da vida também, vamos fazer um teste aqui galera ó, jogando água ó, deixa eu ver, Eu tenho que absorver a pedra da vida e jogar água ao mesmo tempo, tá vendo ó, o problema é que não dá pra você fazer os dois juntos, ó, ó, ferrou, que agora temos uma jiboia aqui né, ô jiboia, sai fora jiboia, eu sou apenas uma raposa, tem duas jiboias ainda, o que duas jiboias estão fazendo aqui? O que será que ela, que se passa pela cabeça delas né, tá, vamos continuar fazendo isso galera ó, agora estamos ganhando tipo o double XP, tá vendo ó, só que a nossa água ela não resiste por muito tempo, mas olha só, olha se não temos aqui XP infinito galera, porque a água nunca acaba, a água agora ficou infinita por conta da pedra da vida, olha isso, estamos com água infinita galera, olha isso, olha o XP subindo, que fácil, tá, vamos fazer o seguinte, vamos virar o donkey hein, Vamos virar o donkey aqui, vamos ficar próximos da pedra da vida, a sorte que eu tive é porque tem uma pedra da vida aqui, mas eu acho que isso não fica tão bom se não tiver a pedra da vida, então eu dei uma sorte de ter uma pedra da vida bem nessa parede, então ó, tô segurando aqui o S, que é onde nós utilizamos a habilidade pra jogar água, é o S, e eu tô jogando água no fim do mundo, eu tô conseguindo XP, tá vendo ó, olha que incrível, Só que isso está fácil, porque temos uma pedra da vida do lado que está regenerando nossa água, pra ela nunca acabar, então ela vai sempre ficar ali no limite, regenerando, e ao mesmo tempo eu tô ganhando XP ó, tô ganhando tipo 100 de XP muito rápido, caramba meu, que loucura, eu lembro que eu li esse comentário e falei, ah será meu, aí eu lembrei quando eu vi que tava perto da parede aqui, eu falei, vamos testar né, E ó, você pode continuar sendo o animal que você é, fazendo isso, e ó, ó, lá vem ele, ó lá, ó lá, ó lá, lá vem ele, tá vendo, ele veio todo o serelepe ó, deixa eu continuar absorvendo aqui fazendo isso galera ó, vamos lá, absorvendo, você coloca o mouse um pouco pro lado pra ficar aí absorvendo a pedra da vida, enquanto isso você vai jogando a água, porque daí o XP vai gerando ó, o XP vai gerando e você vai conseguindo aí evoluir fácil, caramba, que XP fácil galera, XP infinito fácil, o XP mais fácil do Muppie aqui ó, olha que incrível, infelizmente não é tão infinito assim, ele é finito, porque assim, ele vai ter um limite né, mas ao mesmo tempo é muito fácil, porque eu já cheguei na girafa em pouco tempo, e nossa, tem um T-rex, como assim tem um T-rex aqui, meu, aqui tem jiboia, aqui tem T-rex, aqui tá cheio de animais meu, e caramba, agora ferrou porque a pedra da vida ela já deixou aí de ser uma pedra da vida incrível né, agora ela tá bem pequenininha, e aí já não tá tipo, suprindo nossas necessidades, então, bem, foi bom aí pra mostrar pra vocês, mas aqui parece que spawna muita pedra da vida galera, então isso é muito bom entendeu, tá, vamos fugir daqui porque eu não quero encarar essa jiboia, e agora o XP é muito mais fácil comendo aqui os cogumelos, aí vocês são, vocês sabem que comendo esse cogumelo gigante aqui, super mágico, você sabe que você vai ganhar um XP muito melhor, mas se vocês analisarem, tem muita pedra da vida que spawna aqui nessas paredes galera, então a regeneração da água é muito fácil aqui ó, é só você levar até lá entendeu, por exemplo, deixa eu virar aqui ó, o homem macaco que tem acesso a árvore né, então, meu Deus, agora spawnou uma cobra aqui, mas vamos lá, vamos fazer o teste aqui porque eu gostei muito dessa ideia, desse XP, e com a pedra da vida junto com a água, tipo, você ganha, acho que, muito mais XP né, se vocês parem pra analisar, aqui por exemplo ó, jogando água ó, tô jogando água, tô absorvendo, tô jogando água, tô ganhando tipo, o dobro de XP, e olha lá ó, olha que incrível galera, o XP mais fácil de todos, eu acho que aquele der deve tá fazendo a mesma coisa, e ferrou hein, ferrou, tava bom demais pra ser verdade, tava muito bom, ainda bem que ele parou de me perseguir, então assim, tem seus riscos, porque você gasta muita água, e você pode correr o risco de ficar com sede na hora de fugir de um predador, mas você tem que ficar sempre atento a essas coisas, entendeu, pra não acontecer isso, e você conseguir fugir desse predador, mas olha só, você ganhar XP é muito fácil aqui, se você quiser ficar tipo, ausente, essas coisas, você consegue, mas claro, vai ter um certo momento que a pedra da vida vai acabar, mas aqui, eu acho que depois da oportunidade que você tem de comer o cogumelo grande, isso daqui já se torna muito lento pra você, então, eu acho que isso daqui é só pra quem é animais iniciais, vale a pena, e depois vale a pena mais você comer cogumelos, que daí vai dar muito mais XP né, e também estamos próximos aqui de um lago, e lago tem muito, muito cogumelo né, vocês sabem que tem muito desses cogumelos aqui, o problema é que também tem muitos animais predadores, olha lá, ó, o porquinho, sai daqui porquinho, agora foge, porque a jiboia, ela consegue subir nas árvores, vocês sabem disso né, mas ela não come banana de macaco serelepe, porque, nossa, ainda bem que ela pegou o outro ali meu, porque eu poderia ter me ferrado aqui, esse é o hipopótamo, olha o hipopótamo, só serelepando ali hein galera, nossa, eu precisava comer só um desse cogumelo grande galera, só um desse, olha, olha, eu vou evoluir, eu acho que aquela águia não vai me atar, meu, por que que tem dois tubarões aqui, alguém pode me explicar isso, por que que tem dois tubarões aqui, alguém, alguém por favor, poderia me explicar o que é, o cara virou ali o elefante do, virou ali a nossa queridíssima Dragonite né mano, ué, acabei de ser trollado aqui né, acabei de ser trollado aqui, olha só, e eu ia tentar morder sua calda hein amigão, só que você não deixou, tá, agora o meu objetivo é ficar grande, é tentar ficar grande, pra justamente, vem cá bigão, vem cá, ah, se eu conseguisse pegar ele galera, ele tava com pouco HP, aí dava pra fazer aí aquela evolução, que cês tão ligado, que é sensacional né, ah, não, 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 corre, 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 boa, godessord, nossa, eu pensei que ia me dar mal ali né, o tigre tava aqui, tava faminto, por XP ali, tem muito tigre aqui hein galera, pra tomar muito cuidado, ao mesmo tempo vamos comer esse cogumelo aqui, pra dar aquele XPzinho, dar aquela aumentada no nosso tamanho, beleza, agora vamos aqui voltar pra água, pra ao mesmo tempo conseguir XP, e crescer, e também absorver a água que precisamos né, eu lembro até hoje, quando saiu a atualização das correntezas, e eu vi essa quantidade de XP passando de um lado pro outro, todo esse XP aqui, que é a comida né, que fica passando, eu achei incrível essa atualização, porque isso facilitou muito, antigamente era muito mais difícil você conseguir chegar num dragão galera, agora, é claro, tá mais fácil, porque temos um elefante que é muito forte, temos animais fortes agora né, atualmente, que conseguimos fazer XP mais fácil, mas antigamente, olha só as pessoas mesmo, lendárias, conseguiam virar os dragões, viu, as pessoas que tinham muito tempo pra ficar ali, tentando virar o dragão, eu ia tentar, só que se eu pegasse essa zebra, eu ia evoluir, só que eu não quero evoluir, eu quero só ficar grande, pra conseguir pegar, ah lá ó, ó, tá vendo a jibóia lá, a jibóia lá, ela vai se dar mal ali, por quê? Porque ali, não é lugar ali, ah lá ó, a águia ia tentar me pegar, poxa, o cara pegou o dragão mano, como assim, uma águia ia pegando o dragão? Que viagem é essa véi? Calma aí, eu quero também, ah, o que que eu peguei aqui? Deixa eu jogar isso aqui lá, é um coelho, o coelho ficou na minha frente aqui, acabei pegando ele sem querer, beleza, ó, temos o jacarezinho, mas jacaré, jacaré é a próxima evolução minha, então eu não quero virar um jacaré, eu não quero pegar jacaré, eu quero pegar tipo hipopótamo, porque daí já sabemos que é, tipo, bem próximo do elefante, então vale a pena pegar esses, entendeu? Ah lá, acabei de pegar ali o urso que tava atacando ele, agora já era mano, agora você vai ser trollado, não vai? Eu acho que não, olha o tanto de carne ali galera, agora o que que foi aquilo que morreu? É isso que eu quero saber, entendeu? Será que foi a jibóia? Ah, eu vou lá comer, eu vou aqui comer, não quero nem saber, eu vou arriscar aqui galera, vou tentar pegar esse XP aqui, desce meu fi, aí, vai, vai, come, come tudo, come tudo, beleza, vira aqui o, olha só, viramos então agora o tutubá, o louco meus amigos, pega aqui, pega, 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 mas o XP, maravilhoso, o que que foi isso meus amigos? Acho que foi o XP mais fácil que eu já fiz aqui no Mupp, foi hoje, sensacional, tipo, virou o tubarão, já dei de cara com essa maravilha que estava aqui quase morta né, que era o polvo mano, nossa que episódio, agora eu sei porque vocês adoram essa série no canal né, porque agora vocês, vocês adoram porque aqui acontecem coisas incrivelmente lendárias de estranhas, então assim, eu agradeço se você já deixou aquele seu apoio, se você já deixou aquele gostei para dar aquela força, porque o apoio de vocês ajuda bastante a compartilhar, ainda mais nessa época difícil que estamos no YouTube aí, onde a galera não está sendo notificada, então precisamos da ajuda de vocês o máximo que vocês conseguirem deixar os seus gosteis, ajuda a compartilhar, beleza galera? Então, contamos aí com o apoio de vocês. Ó, tem bastante tubarão aqui, e não é bom ficar próximo de tubarões, porque ao mesmo tempo que eu posso morder, eu posso ser mordido, olha lá, olha lá, acabou de ser trollado, eu fui trollado, olha lá, ele me trollou, aqui calma, calma, vai, isso, isso, vai mordendo, agora, agora, olha o tamanho desse Gary galera, olha o tamanho desse Gary ó, agora você vai querer ficar me mordendo, é isso? É isso mesmo? Você vai querer ficar me mordendo, vem cá então, vem cá tubarão, tu tubarão, apesar que eu não perdi XP né, eu não perdi nenhum XP aqui ó, é, esse tubarão aqui ele se esbou comigo aí galera, ele se esbou comigo, então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que dar um jeito nele né, apesar que ele não vai sair da água ali, ele tá muito espertinho, uuuh, olha só, muito obrigado pelo almoço viu amigo, você colaborou muito comigo, vem cá mais um pouquinho, só mais um pouquinho aqui, nossa o cara tá sendo combado ali, olha o tanto de carne que ele soltou, olha isso que maravilha, churrasquinho elétrico mano, churrasquinho elétrico, beleza, deixa eu pegar esse Gary Z aqui, porque o Gary Z também dá muito XP, ele dá 5 mil de XP ou 4 mil, só sei que o bichinho dá muito XP mano, aí já vamos evoluir galera, aí daqui pra lá, nós viramos sei lá hipopótamo ou alguma coisa que seja muito bom, entendeu? Só sei que tá sensacional esse episódio aqui, valeu muito a pena, tá incrível, ele dá acho que uns 4 mil de XP ou 3 mil, e 900, 800, 700, por aí galera, mas é muito bom o XP dele viu? Tá, vamos sair daqui, porque tem outro tubarão e eu não quero ser mordido nessa altura do campeonato que estamos quase evoluindo, eu só precisava achar um outro Gary, ó, só fui falar nele ó, ele apareceu ó, ele só não pode entrar no casco, senão ele fica com mais defesa, tá vendo? Beleza, o que que nós podemos virar? Podemos virar aqui, ah, vou virar a baleia assassina né meus amigos, vou virar a baleia assassina porque né, baleia assassina aqui nós temos várias vantagens aqui, incríveis como tirar animais aqui da água, só que a pessoa precisa ficar próxima aqui da borda né, e vai ser difícil achar hein, olha o tubarão aqui ó, olha o tubarão ó, vamos pegar o tubarão aqui ó, vamos fazer aqui ó, a nossa onda, na verdade eu tô pegando aqui o embalo do, das correitezas né, vamos ver se a gente consegue alcançar ele ó, vamos ver, olha lá ó, ele embaixo da água acho que ele tá lento viu galera, ô louco Berg, o que que é isso? O que é isso? Sai daqui meu filho, é eu, eu já ia falar, caramba ele vai morder né, mas o hipopótamo não morde aqui, apesar de que ele é bem forte, ai eu tô pequeno, tem que tomar cuidado com, tem que tomar cuidado hein galera, com as águias, tomar cuidado com as águias porque né, olha lá, o cara vai morrer pra minha onda, vai morrer pra minha onda, quase, ai caramba, olha o tanto de cogumelo mágico aqui meu Deus, que maravilha, que maravilha é essa? Olha o tamanho desse tubarão galera, o tubarão ó, pequenininho ali ó, olha lá, vamos ver, cadê ele? Ele tá por aqui ó, peguei, agora eu peguei, ah, infelizmente não pegou totalmente a minha onda nele ó, mas estamos bem próximos dele, mas acho que não vai pegar não galera, não vai pegar não, e aí Miguel, você parece que ia morder minha cauda, alguma coisa assim do gênero, nossa que maravilha, peguei, agora eu peguei mano, olha dois tubarões, dois tubarões maravilhosos aqui galera, olha só isso, calma, carrega habilidade, carrega habilidade, vai, 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 mais um pouco, eu só precisava tirar ele daqui galera, bem, uma hora vai acabar o oxigênio dele né, uma hora vai acabar o oxigênio dele e o bicho vai pegar, mas demora muito porque ele tem muito oxigênio pra ficar embaixo da água, ele tem muito fôlego, ah, deixa eu ver, opa, vai, vai, usabilidade, boa galera, tá tordoado, e essa águia aqui, e essa águia aqui galera, e essa águia aqui que maravilhosa, olha que XP maravilhoso de fácil aqui, olha isso, que incrível, XP tá muito fácil aqui hoje né galera, XP tá muito fácil, olha só, olha, olha outra águia se dando mal lá pra minhas ondas ó, mas é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, episódio sensacional mostrando pra vocês aí, como ganhar um XP legal, foi recomendação aí de um amigo de vocês, um inscrito, então, eu não lembro o nome dele ao certo, mas foi ele que recomendou aí, fazer isso, então muito obrigado, repassei pra galera aí, obrigado pela dica, e espero que tenham gostado aí, pra quem é iniciante né, tipo assim, não iniciante no jogo, mas pra quem tá começando, é fácil fazer XP dessa forma, então vale a pena galera, então muito obrigado a todo mundo que assistiu, eu vou ficando por aqui, até a próxima, deixa aquele like sensacional, e falou!